E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, mais uma notícia bombástica. Um canal russo liberou um trailer de um jogo que está sendo desenvolvido pelos mesmos desenvolvedores do Modern Strike, mano. E o gráfico desse trailer, as imagens conceituais e até gameplays mesmo, parte de gameplay, são sensacionais. Muita gente está falando que, meu, se parece demais com Battlefield 1. Animação de reload, as armas, partículas de colisão, faíscas, as texturas do mapa, meu, está muito show de bola, tá ligado? Esse trailer foi liberado em fóruns e logo vazou aí no YouTube. E nós que somos sagazes já fomos lá, corremos, vimos, recolhemos algumas informações. E, meu, assim, detalhes de lançamento ainda não temos, tá galera? Mas assim, você pode ver, meu, que está sensacional essa animação de reload. Os tiros batendo no metal, batendo no chão, levantando poeira. Tá muito show de bola e ele é baseado em guerra, possivelmente Primeira Guerra Mundial ou Segunda Guerra Mundial, tá? Mas assim, o jogo contará com multiplayer. E, meu, tá muito mesmo parecido com Battlefield 1. O conceito, infelizmente nos mobiles ainda tem isso, né? Ah, esse jogo é parecido com tal jogo. Porque a gente sempre está atrás, né, dos consoles. Então, a gente fica seguindo os rastros. Então, a gente está atrasado nesses aspectos. Pelo visto, vai ter campanha também, tá galera? Vai ter campanha. E assim, está muito show de bola, meu. Está muito show de bola. E outra informação sensacional é que vai ter veículos, mano. Veículos, tanques de guerra, possivelmente avião e tal. No trailer de fundo, tem um momento que a gente consegue visualizar aí um tanque de guerra. Inclusive o HUD, né, ali, onde mira e atira do tanque de guerra. Vai ter sniper, vai ter arma, vai ter submachine, vai ter machine. Vai ter 12, mano. Vai ter escopetas. Está sensacional mesmo, galera. Está sensacional. E se você quer ver mais informações desse jogo, mano, não se esquece de se inscrever no canal. Assim que saem novas informações, trarei aqui. E então, as informações que temos até agora são essas. Que vai ser multiplayer, vai ter veículos. Vai ser baseado na Segunda Guerra Mundial. É do mesmo desenvolvedor do Modern Strike. O jogo está sensacional, mano. O jogo está sensacional. E, mano, se inscreve e comenta qual a sensação que você teve aí assistindo comigo essa gameplay de fundo, mano. Eu estou muito ansioso para pôr minhas mãos nesse game Sensacionation. E eu espero que vocês tenham curtido aí. No mais é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui. Fui. Tchau.